Há quase 20 anos sem mudanças da estrutura, o prédio da Câmara Municipal de Ipatinga deve passar por uma reforma. O investimento deve chegar aos 30 milhões de reais. O prédio foi inaugurado há 19 anos. Na Praça dos Três Poderes, no centro de Ipatinga, a estrutura nunca passou por uma reforma. E com o passar dos anos, começou a apresentar problemas de infiltração, chegando a ser notificada pelo Corpo de Bombeiros sobre os perigos. São essas estruturas metálicas que dão sustentação ao prédio. O projeto foi aprovado, respeitando todo o trâmite legal do processo legislativo, tramitando as comissões, seja ela de legislação de justiça, de finanças, de orçamento e de urbanismo também. Enfim, foi levada a votação. Não tivemos nenhum voto contrário, todos os votos favoráveis, porque é um projeto de realmente grande relevância e de importância para a cidade. A reforma da Câmara, primeiro tem que entender o que está acontecendo. A Câmara hoje está escorada. Quem vê aqui esse prédio, não sabe o que tem por baixo dela. São quase três andares que estão com escora da Osimina, cedido pela Osimina, senão o prédio ia desabar. Então, é um risco para que os servidores que prestem serviço aqui, para a população que anda aqui dentro, ter um prédio desse tamanho, dessa magnitude, cair no chão por falta de manutenção, por falta de construção. O projeto de reforma da Câmara Municipal de Patinga está orçado em até 30 milhões de reais. A origem do dinheiro deverá ser feito junto à Caixa Econômica Federal, por meio de um empréstimo. O prédio tem oito andares. Três deles estão no subsolo, onde deverá funcionar o plenário da Câmara, com 400 cadeiras para o público, além de um teatro municipal. A engenheira da Casa Legislativa disse que os técnicos ainda analisam como será feita essa distribuição. Nós estamos trabalhando nos projetos arquitetônicos para ver a distribuição dos ambientes, onde é que vai ficar o plenário, a parte do palco, a parte do público, a questão da acessibilidade, dos acessos para pessoas com deficiência física. E todos esses estudos vão culminar na execução das obras. De acordo com o presidente da Câmara, apesar de já ter sido sancionada uma lei que garanta a reforma, ainda não há previsão para as obras. Não dá para se falar quando a começar. O que sabemos já está em andamento todos os trâmites legais para que seja iniciado. Eu acredito e gostaria que fosse para ontem, né? Então a gente vai estar pedindo, cobrando, eu acredito que até no mês de outubro possa iniciar os trabalhos aqui dentro. Apenas que vocês não vão ver, porque vai ser uma obra que a princípio vai ser subterrânea. Apenas que vocês não vão ver, porque vai ser subterrânea.